Esse é o vídeo final do resumo do livro de Joko Willink, Disciplina é igual à liberdade. Falaremos principalmente sobre os exercícios e a alimentação de Joko, além de recomendações práticas que ele dá para todos nós. Exercícios. Aqui, Joko destaca um ponto. A coisa mais importante é começar a fazer algo físico, qualquer coisa. Depois que você começa a fazer algo, é uma boa ideia, controlá-lo. Tomar nota de pesos, repetições e horários é algo útil. Os registros permitem acompanhar o progresso. Eles podem servir como objetivos. Eles também informam quando você está treinando demais. Mas, é importante prestar atenção ao seu estado físico no final de um treino. Quanto mais experiente você for naquela atividade, mais fácil será. Você saberá quando se esforçar mais e quando precisa pegar mais leve. Os exercícios de Joko Willink estão divididos em alguns tipos de movimentos. Puxar, empurrar, levantar e agachar. Além desses, os exercícios se concentram no trabalho de core, ou treinos abdominais, e no condicionamento metabólico, que são exercícios para trabalhar o sistema cardiovascular de Joko. Ele foca mais uma vez na questão da consistência. Se você está cansado ou dolorido, não deixe o treino de lado. Vá para o local em que treina e pelo menos se alongue e faça alguns exercícios leves. Mas mantenha a rotina. Muitas vezes, as pessoas tiram o dia de folga. E isso se transforma em dois, depois três, e assim por diante. Então, mantenha a rotina. Mantenha a disciplina. Se você não frequenta uma academia ou não tem dinheiro para isso, não pense que isso é uma desculpa. Você pode treinar em casa com o mínimo de equipamentos. Para fazer flexões, por exemplo, você só precisa do chão. E para fazer elevações na barra, uma barra de porta dá conta do recado. E se mesmo a barra de porta for algo fora do seu orçamento, pode haver uma praça ou um parque próximo de onde você mora para que você consiga treinar. Então, não arrume desculpas. Arrume soluções. Outro ponto fundamental na vida de Joko, e que ele recomenda a todos, é praticar alguma arte marcial. Ele recomenda que as pessoas iniciem com o jiu-jitsu brasileiro, que, segundo Joko, é a mais complexa das artes marciais, pois fornece um estímulo mental e um desafio sem fim para aprender, desenvolver e melhorar. Além do jiu-jitsu brasileiro, a arte marcial na qual Joko Willink é faixa preta e instrutor, além de possuir uma academia voltada para o ensino dela, ele também recomenda o boxe, o muay thai, a luta livre, o judô e o krav maga como boas opções. Assim como em outros aspectos da vida, no que diz respeito aos exercícios, Joko também é enfático ao dizer para você apenas começar. O resto virá com o tempo. Além dos exercícios, ele afirma que o alongamento é uma parte importante de estar fisicamente apto. Melhora a amplitude do movimento, ajuda na recuperação e também evita lesões. Então, sua recomendação é que o alongamento também faça parte da sua rotina. Como enfrentar uma ameaça Apesar de ser um defensor ferrenho de que todos devemos saber lutar, Joko afirma que nossa primeira forma de autodefesa é fugir. Se você for confrontado por outra pessoa ou por um grupo de pessoas, a melhor coisa a fazer é fugir e evitar o conflito. Mesmo assim, o treinamento é a melhor maneira de se preparar para enfrentar ameaças. Treine para os piores cenários. Simule seu treino em cenários em que as coisas dão errado, colocando-se em situações de treinamento horríveis e encontrando o caminho para sair delas. Alimentação Joko é um defensor de que devemos reduzir a ingestão de carboidratos e parar de comer açúcar. Ele é um defensor da dieta paleolítica, a chamada dieta do homem das cavernas, que de forma resumida consiste em comer alimentos como carne bovina, aves, peixes, ovos, nozes, legumes, raízes, alguns laticínios como manteiga, iogurte e queijo e frutas. E evitar alimentos como grãos, batatas, sal refinado, açúcar refinado, óleos processados como margarina e leguminosas. Esse ponto gera grande controvérsia, mas Joko diz para você não seguir a regra 80-20, mas sim se manter firme e na linha, evitando exceções. De acordo com ele, depois de se manter por um bom tempo comendo 100% limpo e se adaptar tanto física como mentalmente a essa alimentação, aí sim, ocasionalmente você poderá abrir uma ou outra exceção. No caso dele, ele diz que adora um milkshake de chocolate com menta, que ele mesmo diz não ser nada nutritivo, mas ele garante que ganha o direito de tomar esse milkshake de vez em quando com atividade física séria e extrema. Joko Willink também retrata em seu livro momentos em que simplesmente não há alimentos saudáveis disponíveis, como em aeroportos ou numa eventual festa no escritório. A sua solução para esses momentos é simplesmente não comer nada. E isso nos leva a um outro ponto importante para Joko, o jejum. Ele diz que o ato de jejuar frequentemente é benéfico para sua saúde, induzindo a perda de gordura corporal, reduzindo o risco de resistência à insulina, induzindo a processos de reparo celular e desintoxicação, dentre outros benefícios. Além dos benefícios físicos, ele aponta alguns benefícios psicológicos do jejum, já que ele exige que você exercite sua vontade. Joko jejua 24 horas regularmente e faz jejuns de 72 horas a cada 3 meses. Ele ainda traz algumas considerações sobre lesões e doenças, dizendo para você fazer o que conseguir. Se você estiver com o joelho machucado, por exemplo, trabalhe a parte superior do seu corpo. Se machucar seu ombro, trabalhe suas pernas e músculos abdominais até seu ombro melhorar. Ele diz também para você tirar proveito de lesões físicas e doenças, fazendo algo que normalmente não tem tempo. Para finalizar, a mensagem final de Joko Willing para você é não basta ouvir esse vídeo, não basta ler o seu livro, não basta fazer anotações, não basta estudar, não basta planejar, não basta ficar motivado, não basta falar ou pensar, não, nada disso importa. A única coisa que importa é o que você realmente faz, então, faça! Se você gostou dessa série de vídeos de Joko Willing, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau!